Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês vão me ver Eu vou mostrar pra vocês como o açafrão queima gordura Eu vou mostrar pra vocês o que ele faz com a gordura da gente Olha aqui, vou pôr o óleo Vou colocar o óleo aqui, óleo e água não se mistura Eu vou mostrar o açafrão Eu já tenho aí, gente, no vídeo aí Vocês podem procurar que já tem aí No vídeo aí, como é que é que faz Pra vocês verem como o açafrão queima a gordura Ele não aceita a gordura Reparem pra vocês verem Pô, vai descendo Olha como tá descendo Ele vai comendo, gente, aquela gordura Vocês entenderam como é que é o negócio? Vai comendo, vai descendo Ó Repara pra vocês verem Olha isso Por isso Tá vendo? Tá vendo? Olha como cai Olha como cai pedaço, gente Olha pra vocês verem É isso que acontece, gente Dentro da gente É isso que acontece dentro da gente Entendeu? Ó É isso aí, viu? Queima Por isso Eu vou vir com a receita aí Do açafrão Pra vocês poderem ver Gente, isso não perde peso demais Na conta É maravilhoso Usa o açafrão O açafrão Sala dor de cabeça Dor no corpo Tudo quanto é O açafrão é bom pra câncer Pra tudo quanto é tipo de doença, gente Vocês viram aí, ó Como é que caiu, ó Cadê? Não tem nada É queima Queima, gordura Queima Tá bom? Inscreve aí no canal Deixa seu like O like é muito importante Vocês me ajudam muito Tá bom? O YouTube entender Que vocês gostaram da receitinha Beleza? Tchau Fica com Deus Jesus abençoe Beijo